A demanda mundial por combustíveis renováveis tem se expandido rapidamente nos últimos anos. Menor custo, autossuficiência em relação aos países exportadores de petróleo e redução do volume de emissões de gases de efeito estufa são alguns dos fatores que têm despertado grande interesse pelos biocombustíveis. Na visão dos especialistas, os biocombustíveis são os mais viáveis substitutos para o petróleo. Além do apelo ambiental, o desenvolvimento de motores flex no Brasil aumentou ainda mais a demanda por este combustível. Nesse contexto, o sorgo, quinto cereal mais importante do mundo, é uma extraordinária fábrica de energia. O cereal tem enorme utilidade em regiões quentes e secas, principalmente onde outras culturas não se sobressaem tão bem. O sorgo sacarino é utilizado como matéria-prima para a produção de etanol. Ele tem algumas características peculiares e particulares da cultura, como, por exemplo, nos seus colmos, eles são ricos em caldo. Então, esse caldo, além disso, é rico em sacarose. Então, uma vez passado nos engenhos, nas moedas, você extrai um caldo de excelente qualidade para a produção de etanol. É uma cultura que pode ser totalmente mecanizada, desde o plantio até a colheita, eliminando grande parte de despesas com mão de obra para a colheita e todas as atividades. É uma cultura de ciclo rápido, ela tem quatro meses, você já tem essa produtividade toda para ser processada. Além disso, é um material que é bem tolerante à seca, exige uma menor necessidade hídrica, quando comparada com a cana-de-açúcar. E também é uma cultura que tolera bastante solos ácidos, solos com altos teores de alumínio e com baixa fertilidade. É um material que, além dessa, que produz o caldo, produz a biomassa, que pode ser um alimento volumoso para o caldo, e ainda produz grãos. Esse grão pode ter várias finalidades para a alimentação humana ou mesmo para a alimentação de animais. Ele possui as mesmas características do que o milho, características nutricionais, o grão do sorgo. Então, é uma planta bastante versátil, que tem vários produtos e subprodutos, que a gente está acreditando muito no potencial dessa cultura. E nós devemos encontrar vários nichos específicos no Brasil. Do sorgo que conhecemos, aquele bastante utilizado para a alimentação animal, o sorgo sacarino se difere pelo tamanho da planta e pela grande quantidade de açúcar no colmo. O sorgo sacarino apresenta alta produção de biomassa, ou seja, toda a planta pode ser aproveitada para a produção de etanol. A Embrapa Milho e Sorgo, localizada em Sete Lagoas, na região central de Minas, vem estudando a cultura desde a década de 1970, época do pro-álcool. Com a crise do petróleo, em 1973, o governo pretendia substituir em larga escala os combustíveis derivados do petróleo pelo álcool. Nos anos 80, três cultivares de sorgo sacarino foram lançadas pela Embrapa. Uma variedade, a BRS 506, e dois híbridos, o BRS 601, que ainda permanece no mercado, e o BRS 602. Mesmo depois de quase 30 anos, essas cultivares são bastante produtivas e apresentam rendimento de aproximadamente 4 mil litros por hectare de etanol. Isso em um período de três meses e meio. Agora, quando os biocombustíveis se apresentam como oportunidade estratégica para o futuro, a Embrapa investe em um programa de desenvolvimento de novas cultivares de sorgo sacarino. Atualmente, 25 novas cultivares estão sendo avaliadas pela Embrapa Milho e Sorgo, em diversas regiões brasileiras. Na área experimental da Embrapa, em Sete Lagoas, Minas Gerais, diversas cultivares já se sobressaem quanto à sanidade e precocidade. Segundo os pesquisadores, estes novos materiais deverão ser lançados até 2012. Os diferenciais são a produtividade, que pode chegar a até 70 toneladas por hectare de biomassa verde por ciclo e a boa sanidade de folhas. E para determinar se uma cultivar de sorgo sacarino apresenta potencial de lançamento, a análise do teor de açúcar, escala denominada BRICS, é fundamental. Esta escala vai de 0 a 25. Quanto mais alta a escala, maior o teor de açúcar. Consequentemente, a cultivar apresenta um potencial maior de produção de álcool e de geração de energia. Outra vantagem apresentada pelo sorgo sacarino no processo de produção de etanol é o aproveitamento da cultura para o fornecimento de matéria-prima para as destilarias durante a entre safra da cana-de-açúcar, que vai de janeiro a março. Um ponto forte do sorgo é que ele poderia complementar a cana como matéria-prima para as usinas. Hoje em dia, as usinas têm um período de entre safra muito grande, onde existe a deficiência, a falta de matéria-prima, e aí acaba aumentando bastante os preços do álcool, do combustível, nessa entre safra. Então, o sorgo poderia entrar como uma matéria-prima alternativa para ser colhida nesse período, onde as usinas não teriam a cana para colher. Ele poderia ser colhido nessa faixa de dezembro até março e aí reduzir o período de ociosidade das destilarias. E com isso ia gerar mais renda, mais emprego nas regiões onde estão instaladas as usinas. E com isso ia gerar mais renda, mais emprego nas regiões onde estão instaladas as usinas.